Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta com mais uma receitinha especial de festa junina. Hoje nós vamos fazer um bolo de fubá cozido, que é uma delícia, você vai fazer o maior sucesso aí na sua barraquinha de festa junina. Para essa receitinha, nós vamos precisar de duas xícaras de chá de fubá. Esse fubá é o fubá mimoso, é o mais fininho. Lembrando que as minhas xícaras medem 240 ml. Nós vamos precisar do bagaço do milho que nós fizemos, o suco de milho. A receitinha está no canal. Para quem não viu essa receita, o link está na descrição desse vídeo, tá bom? Ni, como que eu faço se eu não quiser fazer o suco de milho. Você pega três latas de milho, você vai bater no liquidificador com a água, depois você vai coar. E o que sobrou do que você coar é esse bagacinho aqui, tá vendo? Essa polpa aqui que é riquíssima em fibra. Isso aqui nós vamos usar nesse bolo agora. Mas se você não quiser utilizar, você pode estar fazendo sem essa polpa de milho e só usar os demais ingredientes, tá bom? Nós vamos precisar também de uma xícara e meia de chá de açúcar. Eu estou usando açúcar cristal, mas você pode estar utilizando o refinado. Três ovos, sendo que clara e gemas estão separados. 400 ml de leite integral, 200 ml de óleo, uma colher de sopa de fermento, uma colher de café rasa de sal. Você pode utilizar aqui também, se você gostar, uma colher de sopa de erva doce, tá bom? Ni, eu não gosto de erva doce, posso colocar o que no lugar? Você pode colocar meia xícara de chá de queijo parmesão ralado. Eu não vou utilizar o queijo parmesão ralado. Provavelmente eu irei usar a erva doce, tá bom? Então eu vou arrumar tudo aqui pra gente começar essa receitinha e já já eu volto. Em uma panela grande nós vamos colocar o fubá, nós vamos colocar o óleo, nós vamos colocar também o leite, o sal, o açúcar e aqui nós vamos colocar também a nossa polpa de milho ou bagaço do milho, tá bom? Lembrando que você pode estar colocando ou não, mas façam dessa forma porque, olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Fica incrível! Você entrou agora no canal? Tá curtindo as receitas? Então aproveita, se inscreve e ative as notificações para receber tudo em primeira mão. Aqui no canal você vai encontrar muitas receitas de faça e venda que vai ajudar muito você ter uma renda familiar extra trabalhando em casa. Então depois de mexer muito bem, nós vamos levar isso aqui ao fogo. Olha só, já trouxe para o fogo. Fogo médio e nós vamos começar a mexer até começar a engrossar. Então meus amores, eu vou continuar mexendo aqui e assim que começar a engrossar eu volto para mostrar para vocês. Olha só, continua aqui mexendo em fogo médio, já está começando a querer ferver e assim que ele começar a querer ferver, você tem que mexer com a frequência maior para ele não empelotar, tá bom? Tem que ficar uma massa lisinha, bem bonita para o nosso bolo ficar maravilhoso. Olha só, já está engrossando. Agora a gente vai mexer sem parar. Olha só, já cozinhou por quatro minutinhos, agora é hora de desligar o fogo. Como você vai saber se está pronto ou não? Ele desgruda completamente, tá vendo? Ficando uma massa lisinha e homogênea. Olha, você passa a espátula, tá vendo? Fica bem lisinha, ó. Então agora nós vamos deixar isso aqui esfriar. Enquanto esfria coberto com plástico filme, para não criar aquela película dura aqui em cima, nós vamos bater a nossa clara em neve. Então vamos lá? Olha só, enquanto o nosso creme aqui esfria, nós vamos bater a nossa clara em neve. A clara está em temperatura ambiente, tá bom? Nós vamos começar batendo por três minutos na velocidade um desta batedeira comum mesmo. Se você tiver a batedeira planetária, também é na velocidade um. Vamos lá? Olha só, três minutos batendo, já ficou em ponto de neve. Agora nós vamos tirar os batidores, porque já deu ponto. Três minutinhos é o suficiente na velocidade um desta batedeira. Olha como fica. Bem em ponto de neve mesmo. Então agora a gente vai colocar aqui do lado. Olha só, o nosso bolo já está bem frio aqui. Agora nós vamos passar essa massa aqui para um recipiente maior. Então aqui a gente tem uma bacinha um pouco maior e a gente vai transferir essa massa, que nós cozinhamos no fogo, para essa bacia. Olha só, desgruda completamente. Aqui, olha que coisa linda. Mesmo depois de fria, ela fica bem brilhante, ó. Deixa eu chegar mais pertinho para vocês verem, tá vendo? Não fica empelotada, fica maravilhosa. Aqui com ela totalmente fria, nós vamos colocar as gemas. São três gemas. O fermento em pó. Eu vou colocar uma colher de sobremesa de... Eu sempre esqueço o nome dessa sementinha, que é a erva doce. Aqui a gente vai dar uma mexida. Mexe bem. Enquanto você está fazendo essa mistura aqui, o seu forno tem que estar aceso a 180 graus para ir pré-aquecendo, tá bom? Então agora, não tem segredo, meus amores. Nós vamos colocar toda essa clara em neve. Coloca toda. E a gente vai mexer isso aqui de dentro para fora. Até os ingredientes se incorporarem bem nessa massa. Não mexa muito rápido, porque senão a sua clara vai perder essa ariedade que ela tem, tá bom? Vai perder todo o ar e não vai ficar bacana o seu bolo. Para que ele fique bem fofinho, gostoso, você tem que ir mexendo assim aos poucos. Depois que você mexeu bem, aqui eu tenho uma forma de furo no meio. Essa forma ela tem 22 por 8, mas você pode estar usando a forma que você mais gostar ou tiver na sua casa. Pode fazer em marmitinhas, Li? Pode sim. Principalmente para vocês que vão trabalhar agora na festa junina. A ótima dica para vocês é trabalhar com marmitinhas, tá bom? Se você optar por fazer assim como eu estou fazendo, você pode estar vendendo esse bolo ou inteiro ou em pedaços, tá bom? Não se preocupe que no final desse vídeo eu vou deixar todas as sugestões de preço para vocês. Se você fizer marmitinhas de 250 ml, vai render muitas marmitinhas para vocês, tá bom? Então, aqui, vamos dar uma arrumadinha. Agora, vai para o forno pré-aquecido, 180 graus por 35 a 40 minutos, mas você fica de olho. Quando a sua casa estiver cheirando o bolo assado e o seu bolo estiver altinho e douradinho, você faz o teste do garfo, faco ou palito. E espetou, saiu sequinho, é sinal que o seu bolo está pronto para ser retirado. Então, vamos lá? Olha só, o nosso bolo já assou. Olha que lindo que fica. Agora, nós vamos desenformar esse bolo. Dessa forma. Está morninho ainda, não está totalmente fria, tá bom? Eu, particularmente, amo bolo assim, quentinho, saindo do forno. Agora, a gente vai virar esse bolo. Olha só, vamos cortar para vocês verem o tamanho da fatia, que geralmente eu vejo vendendo em padarias. Ó, esse tamanho aqui está sendo vendido a R$ 4,00, tá bom? Mas tem pessoas que vendem até R$ 5,00 uma fatia desse tamanho desse bolo. Se você for vender a R$ 2,00 cada fatia, você corta ao meio, tá vendo? Olha só, bem fofinho. Eu vou virar de lado para vocês verem a textura, como ele fica gostoso. Olha isso, para um cafezinho da tarde. E agora, também, nas suas barraquinhas aí de festa junina, vai ser um sucesso. Olha isso, meus amores. Aqui, também, eu fiz a opção de marmitinhas para vocês estarem fazendo e vendendo. Olha como fica, também, bem fofinho. Aqui, já está assada, está morninho. Depois que estiver bem morninho, você pode selar. Você pode vender cada marmitinha dessa por R$ 2,50 ou R$ 3,50, tá bom? Porque vai render muitas marmitinhas para vocês. Então, vocês vendendo a R$ 2,50 ou R$ 3,50, vocês vão ter um super lucro nessa receita. Já que o custo total dessa receita foi de apenas R$ 9,00, tá bom? Olha que bacana, hein? Dica para aumentar a sua renda familiar, aproveitando agora a festa junina que está chegando aí. Olha só. Maravilhoso, não é? Então, meus amores, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha para ajudar na divulgação do canal. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição deste vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita.